Nesse conteúdo de hoje, a gente vai instalar um programinha que faz a compactação e a descompactação de arquivo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como acessar o site, como fazer o download, como fazer a instalação. Bom, antes de começar, se você gosta de conteúdo como esse, referente à tecnologia, segurança da informação, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu publico vídeo referente a esse tema. E se você ativar o sino quando publicar, você já vai receber a notificação, tá bom? Eu vou acessar o site do WinRAR, que é o aplicativo que a gente vai baixar, tá bom? Que é o programa que a gente vai fazer o download. É só você acessar o site aí, win-ra.com, tá? Esse primeiro que apareceu aqui pra mim. Vou aqui na opção de download, tá? Pra mim, que é a versão mais recente que tá aparecendo. É a 6.11, tá? Você seleciona a linguagem, que no meu caso é português-brasil. E você escolhe o tipo do seu sistema personal, se é 32 ou se é 64-bit. O meu, ele é 32-bit, né? Pra você verificar, você abre uma pasta aqui na sua máquina. Clica o botão direito em cima do computador, propriedades. No meu caso, como eu tô usando o Windows 7, ele já mostra aqui, ó. 32-bit, o sistema personal, tá? Vamos fechar. Então eu vou baixar o 32-bit. Vou clicar aqui nesse link de WinRAR 32-bit. Vou clicar nele. Vai começar a fazer o download. Agora eu vou lá na pasta onde ele tá salvo. No meu caso, quando eu faço o download, ele fica salvo aqui na parte de download pro padrão, tá? Vou clicar com o botão direito em cima dele e vou clicar em 1, as administrate, né? Executar como administrador. Ele vai jogar o programa no caminho, o programa files WinRAR, que é o padrão do Windows, tá? Eu vou deixar pra... Eu vou deixar ele jogar nesse caminho mesmo. Vou dar um install. Vou dar um instalar. Aqui, ele vai deixar todo... Ele vai associar o WinRAR a bastante programas de compactar e descompactar arquivo. Mas, porém, eu vou deixar apenas para o RAR, o Zip e o SET, o Zip, tá? O restante eu vou tirar, tá? Então eu vou desmarcar o restante aqui, ó. Se você quiser incluir também, você pode incluir. Tem até isso aqui, ó. E vou marcar esse que é adicionar o WinRAR na área de trabalho, né? Eu também posso adicionar aí no menu inicial. Mas vou se adicionar na área de trabalho e vou deixar o restante como tá no padrão setado, tá? Vou dar um OK. Aqui, ele já demonstrou que finalizou, né? Obrigado por usar o WinRAR. Vou dar um OK. E ele já abre o programa aqui automaticamente. Deixa eu fechar essas pastas aqui agora. E aqui, ó, o WinRAR já tá na minha área de trabalho. Se eu clicar nele, ele vai abrir os arquivos, né? Dar de trabalho pra eu compactar se eu quiser. Ou eu posso compactar um arquivo aqui, por exemplo, EULA. Esse arquivo que eu tenho. Eu vou clicar nele e comprimir para EULA.RAR. Adicionar para EULA.RAR. Vou dar um adicionar. E ele criou esse outro arquivo aqui, .RAR, que ele tá compactado. Deixa eu clicar com o botão direito e ver o tamanho desse arquivo. 4 kilobytes. 830 bytes. Deixa eu ver aqui. EULA compactado. Deixa eu ver. Ó, 568. Ele comprou um arquivo, né? Então, se eu apagar esse aqui. Opa, apagar. Beleza, o arquivo não tá aqui mais. Eu vou extrair esse aqui, ó. Extrair here. E ele apareceu aqui. Tá bom. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Vai me ajudar bastante, tá? E até a próxima.